Olá, meu nome é Georgia, trabalhadora voluntária da Casa Espírita de Garamon. Vamos juntos continuar a leitura do livro Evangelho segundo o Espiritismo. Capítulo 5 Bem-aventurados os aflitos Item 21 Perdas de pessoas amadas Mortes prematuras Quando a morte vem seifar nas nossas famílias, levando sem moderação as pessoas jovens ao invés das velhas, dizeis frequentemente, Deus não é justo, uma vez que sacrifica esse que é forte e pleno de futuro para conservar aqueles que viveram longos anos plenos de decepções, uma vez que leva aqueles que são úteis e deixa aqueles que não servem mais para nada. Uma vez que parte o coração de uma mãe em abrivando da inocente criatura que fazia toda a sua alegria. Humanos, é nisto que tens necessidades de vos elevar acima do terra-terra da vida, para compreender-des que o bem frequentemente está onde credes ver o mal, a sábia previdência, aí onde credes ver a cega fatalidade do destino. Por que medir a justiça divina pelo valor da vossa? Podeis pensar que o Senhor dos mundos queira por um simples capricho vos infligir penas cruéis? Nada se faz sem um objetivo inteligente, e o que quer que aconteça, cada coisa tem sua razão de ser. Se perscrutasseis melhor todas as dores que vos atingem, nelas encontrariais sempre a razão divina, razão regeneradora, e vossas misérias e interesses seriam uma consideração secundária que relegariais ao último plano. Crede-me, a morte é preferível para a encarnação de vinte anos. Há esses desgregamentos vergonhosos que desolam as famílias honradas, partem o coração de uma mãe e fazem antes do tempo branquear os cabelos dos pais. A morte prematura frequentemente é um grande benefício que Deus concede àquele que se vai, e que se encontra, assim, preservado das misérias da vida, ou das seduções que o teriam podido arrastar à sua perdição. Aquele que morre na flor da idade não é vítima da fatalidade, mas Deus julga que lhe é útil não permanecer por mais tempo sobre a terra. É uma horrível infelicidade, dizeis que uma vida tão plena de esperanças seja tão cedo cortada. De quais esperanças quereis falar? Das da terra, onde aquele que dela se vai teria podido brilhar, construir seu caminho e sua fortuna? Sempre essa visão estreita que não pode se elevar acima da matéria. Sabês qual seria a sorte dessa vida, tão plena de esperanças segundo vós? Quem vos diz que ela não poderia ser cheia de amarguras? Contais, pois, por nada as esperanças da vida futura, já que preferis a vida efêmera que arrastais sobre a terra? Pensais, pois, que vale mais ter uma posição entre os homens que entre os espíritos bem-aventurados? Regozijai-vos ao invés de vos lamentar quando a praza Deus retirar um de seus filhos deste vale de misérias. Não há egoísmo em desejar que ele aí permanecesse para sofrer convosco? Ah, essa dor se concebe naquele que não tem fé e que vê na morte uma separação eterna. Mas, vós, espíritas, sabeis que a alma vive melhor desembaraçada de seu envoltório corporal. Mães, sabeis que vossos filhos bem-amados estão perto de vós? Sim, bem perto. Seus corpos fluídicos vos cercam, seus pensamentos vos protegem, vossa lembrança os embriaga de alegria. Mas também vossas dores, desarrassoadas os afligem, porque elas denotam uma falta de fé e são uma revolta contra a vontade de Deus. Vós que compreendeis a vida espiritual, escutai as pulsações de vosso coração, chamando esses entes bem-amados e se perdirdes a Deus para os abençoar, sentireis em vós essas poderosas consolações que cegam as lágrimas, essas aspirações maravilhosas que vos mostrarão o futuro prometido pelo Soberano Senhor. Samson, antigo membro da Sociedade Espírita de Paris, 1863. Vamos às nossas vibrações. Senhor, com o coração agora repleto de paz e certeza no nosso propósito, vibremos pelo planeta Terra, pelo nosso país, pelas mãezinhas que se encontram em dor e sofrimento pela perda de entes queridos, dos seus filhos bem-amados. Vibremos pelas crianças que se encontram em orfanatos. Deixemos uma vibração em aberto para que a espiritualidade amiga encaminhe outras vibrações para onde for necessário. E assim ofertamos ao Pai a prece. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na Terra como em todo o universo. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como aprendemos a perdoar os nossos devedores. E não nos deixeis cair em erros e em tentações e livrai-nos do mal, principalmente de praticá-los. Graças a Deus e graças a Jesus. Que assim seja. Graças a Deus. Amém.